Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Narili e no vídeo de hoje eu farei mais uma aventura de Subnáutica, galera E vamos que vamos da sequência ao vídeo anterior, cara Construímos o nosso querido Moonpool Ou seja, a garagem do nosso submarino C-Moth E galera, descobri que eu consigo colocar uns upgrades na nossa nave sem precisar do C-Moth Modification Tool Ok, vamos lá, vamos por parte, cara Se tá gostando, deixa o teu joinha e se inscreva no canal caso não esteja inscrito no canal e esteja chegando agora Galera, é o seguinte, acompanha os vídeos anteriores pra saber o que tá acontecendo, até que ponto nós chegamos aqui Acompanha desde o começo, cara, o link tá aqui em cima pra você ver a série toda No vídeo anterior, eu lancei um desafio pra vocês Vocês... Faderasticamente cumpriram o desafio Qual era o desafio? Chegar em 600 likes o vídeo e o comentário com mais curtida, eu falei que daria o nome no armário E aqui estamos E o vencedor, a pessoa que ganhou com mais curtida no comentário foi Sempre que vocês estiveram olhando nos comentários, eu estarei lá É o maior nome de todos que eu já vi na minha vida E a frase dele foi Sempre que você estiver lá no armário, eu estarei lá Foi isso que ele botou Então, cara, merecidamente, o seu nome vai ficar aqui nesse armário Sempre que você... Opa, não dá É muito grande Então bota sempre que Sempre que Sempre que eu abrir esse armário, lembra a ideia de você Obrigado sempre que Pelo teu comentário Galera que tá apoiando essa série Muito obrigado E vamos lançar o segundo desafio O segundo desafio é o seguinte Mesma coisa, se conseguimos chegar em 600 likes É a moral que você tem que dar pro canal Eu vou dar a moral pra vocês Colocando o nome de pessoa que tiver o comentário mais curtido Nesse outro armário aqui E assim por diante Feito? Vamos que vamos, galera Então capricha no teu comentário aí Capricha no like E vamos que vamos Galera, assim, chega de conversa Vamos pra ação O que que eu vou fazer hoje? Vocês tão vendo aqui? Cadê? Onde é que eu vejo isso? Lá Possible cave opening E large organic mass Eu nunca fui pra lá Porque eu não tinha submarino Depois eu tive que explorar a nave Depois eu tive que aumentar a base Depois eu tive que ir no banheiro Tive que tomar banho Mentira Vamos lá, galera Vamos sem conversa pra lá agora Tá? Eu sempre tive vontade de ir Mas tinha medo E não tinha capacidade Agora temos capacidade E temos medo ainda Vamos lá, cara Olha só Vamos lá O que que eu vou fazer? Vocês no comentário Disseram que eu consigo colocar Essa pecinha que a gente achou na aurora Chamada Pressure compensator Ele consegue fazer com que O nosso submarino Aguente maiores pressões Submarinas Então vamos fazer o seguinte, galera Vamos levar o essencial Pra essa vendura Tá? Dessa vez eu não vou dar Upgrade em base Coisa nenhuma Eu vou partir pra treta Lá pro abissal Lugares distantes E medonhos Do fundo do oceano Você tá junto comigo? Então prepara E vamos que vamos Agora vamos pegar Uma bateria extra Powercell Pro nosso submarino É claro Estamos levando kit médico Também Nunca se sabe Levando o nosso Seaglide Propulsar um cannon Se precisar Um tanque extra De oxigênio Porque nunca Nunca se sabe, né? E um Elder Que é pra consertar a nave Se precisar E pra construir Não precisa levar Mas vamos levar Vai que a gente precisa Construir alguma coisa De urgência Tudo bem Tem uma bateria extra Pro Seaglide É o que for preciso Lembrando Que eu tô com um pé de pato Que recarrega Os inventários Que eu tô carregando na mão Carrega bem pouquinho Mas carrega Então vamos que vamos Galera Esses sinais que eu tô indo KV opening E organic mass São esses sinais Que eu tenho Do lado da minha cabeça Sinal que eu ganhei No começo do jogo Botar o upgrade Nessa nave Pá Ok Agora nosso veículo Está com alguma coisa extra Precisamos de mais fragmentos De mais coisa Mais na frente Vamos ver se a gente descobre Nossa aventura Ó que entrada Triunfal Adorei essa garagem Galera O que você achou da garagem? Ai não bate não Cacete Olha que maravilha E seguindo A caverna fica a mil metros daqui E a outra Grande massa orgânica Cara Que eu não sei Que porra Pode ser isso Tomara que eu seja um bicho Está muito perto uma da outra Vamos tentar descobrir O que que é isso Galera Ah Olha só Não reparei Mas aqui ó O nosso submarino Antes de botar esse upgrade Ele ia até 200 metros De profundidade Agora ele consegue chegar Até 300 Eita porra Ah Esses aliens Mas de boa Você é de boa Você não ataca Que eu tô ligado Esse tubarão ataca Sai Sai pra lá Bom pessoal A gente está descendo Já estamos 100 metros De profundidade E seguindo Ai meu Deus Tomara que eu não encontre Nada de Tenebroso 150 Quase 150 metros De profundidade E contando Cada vez mais fundo O que que é isso aqui Cara Ah Isso aqui foram aquelas árvores Que a gente encontrou Fragmentos do nosso mumpu Pessoal Estamos chegando agora Numa profundidade Que antes eu não conseguia passar 180 metros Já tinha um aviso da nave Dizendo que a nave ia estourar Ia quebrar Se fosse mais fundo Do que isso Então está de boa Olha os bichinhos aqui Bonito E estamos chegando nos abismos O que que é isso aqui O que que é isso aqui É fragmento Será que é coisa interessante Aprender Vamos tentar aprender Alguma coisa aqui Scanner room Ah legal Me falaram nos comentários Que isso aqui É uma sala Que você consegue Ter uns drones Que você consegue Usar eles Para se aventurar Sem você ter que ir Muito bom Tipo uma câmera Vamos lá Entrou Esse bichinho Ariel Lindo Ariel Opa Tem mais aqui Tem mais aqui Calma Calma Aproveita que está de dia Aproveita que está de dia Scanner room Maravilha Vai Aproveitar que está aprendendo Não pode perder essa oportunidade Não tem bicho aqui Três Quarto Opa Aprendi Scanner room Descendo em direção A grande massa orgânica E na esquerda Tem uma caverna O que que é isso aqui O que que é isso aqui O que que é isso Cara Debaixo do chão Possível cave opening Ok Olha cara Tem uma abertura aqui Tem sim É possível mesmo Tem Uau Calma aí caraca Calma aí caraca Estou ficando longe Vamos chegar aqui Ver o que tem aqui dentro Dá para entrar Com a nave É melhor não né Pode quebrar ela Estou com medo Deixar ela aqui Solta ela aqui Solta ela rapidinho Ok Vamos lá Vamos a nada Vamos a nada Bota a faca na mão Sei lá Nunca se sabe Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Liga luz Recarrega Recarrega Bota a bateria melhor Isso É aqui É isso aqui Eu estou entrando Ai meu Deus Eu estou entrando Ai meu Deus Eu estou entrando na caverna Cara Ai a saída Onde que é Ai putz grila Cara Calma Calma Ai que susto Esse peixe Ai meu Deus Aprende ele Aprende ele E oxigênio Fica ligado com oxigênio Meu Deus Está uma caverna enorme Aqui dentro O meu oxigênio está acabando Uau É aqui em cima Não podemos nos perder Olha galera Profundidade 120 por hora Eu estou acabando com oxigênio Muito rápido aqui Porque eu estou muito fundo Uau Gente Não consigo nem descer mais Porque eu estou ficando Com pouco oxigênio Tá A caverna não tem mais para lá Cara Não dá para explorar agora Não tem equipamento suficiente Para isso E o submarino não entra aqui Quer dizer Eu acho que não entra Ai meu Deus Eu estou perdido Ai meu Deus Eu estou perdido Ai meu Deus Onde é que eu saio Caraca Eu vou morrer Não 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 Está aqui Está aqui Está aqui Entra Quase que eu morri Cacete Com 0% Eu fiquei sem ar também Cara Ai Mate Ai Poxa caverna Não faz suco comigo não Tá bom Eu já sei que É É difícil É uma caverna difícil A gente vai conseguir um dia Tá Estalactite Slagmite Que que é isso Que que é circulando Sai para lá bicho Agora Próximo passo Grande massa orgânica Espero que não seja tão perigosa Quanto isso na nossa caverna E foi Ai meu Deus do céu Olha isso aqui cara Um pedaço de nave Ai tem coisa gritando Tem coisa gritando Tem coisa gritando mesmo cara Ai Que que é isso Que que é isso Que bicho é aquele ali Bizarro cara Que bicho bizarro Aquele ali cara Prima da Ariel Vai embora Ai está aqui embaixo É a prima da Ariel Ai 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 Está vindo atrás de mim Vai embora bizarro Desgraçado Sai para lá Sai 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 Me deixa em paz Sai me deixa em paz Ai meu Deus do céu Cara que bicho é esse Tem muitos Bom vamos por aqui então Ai tem outra aqui Cacete Ai Bati no peixe Ai que susto Ai vulcão Olha que tirado Ai meu Deus Que perigo Uau Que demais Olha isso cara Vulcãozão Caraca Olha isso galera Vou nem ficar perto aqui Porque eu não quero morrer Explodiu 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 Ai na hora que eu saí Cacete Que perigo isso aqui cara Eu tinha que ter com ciclope aqui né Eu acho Grande massa orgânica 250 metros de profundidade Tem uma luz ali embaixo cara Tem uma luz no fim do túnel Ou no começo Apagou Ai 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 É vulcão também Cheio de vulcão na região Tem vários fragmentos ali Bicho louco Piruleta Será que eu consigo me aventurar E pegar esses fragmentos Descobrir o que ele é cara Vai nariz Rápido O bichão está ali O bichão está ali Vai rápido Vai rápido Vai rápido Aprendi Como se faz um O que que é isso Ah eu tenho que sair do barco pra ver Eu não posso sair agora Pra ver Depois eu vejo Eu aprendi como é que faz um rifle Cadê a massa orgânica Tá pra cá Ai meu Deus do céu Que perigo da porra Tem um vulcão aqui Ai cacete Caralho Que que é isso cara Que bicho grande Com raio Ai meu Deus do céu Tem vários mortos bizarros aqui Galera Vocês não tem noção Do medo que eu estou De morrer com essa navezinha Salva Salvou Não adianta nada Grande massa orgânica Ai 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 Caralho velho Eu sou muito cagado nesse jogo Não é possível Vocês também são Ele dá choque Ele dá choque Grande massa orgânica Cadê a porra da massa orgânica Que eu não estou vendo É isso aqui Grande massa orgânica É essa bola enorme Será que eu consigo descobrir O que que é isso Ai meu Deus Eu saí Eu saí Grande massa orgânica Aprende Aprende 50% 60% Vai logo Eu estou no meio do oceano Sozinho Que que porra É esse é meu barco Entra Entra Ah Está tudo escuro aqui Gente Vocês não tem noção Calma Caralho Cria coragem Porra Cria coragem Cacete Tá bom Estou criando Tem muito bicho aqui Eu sei Essa é massa orgânica Grande massa orgânica O que que eu predico Essa porra Nada Vocês sabem o que eu posso fazer com isso 200 metros de caça Seja atada de profundeza Dá para ir mais Eu estou longe de casa Muito longe de casa Muito longe de casa Estou descendo Ai Vai ter em mim Sai Descaçado É uma escuridão Olha isso cara Não vi nada Não cara Cadê meu ciclope 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 Ó Salvo pela minha Não posso ir mais profundo Do que isso Droga Queria mais Mas minha medo Não deixou Caraca gente O que que tem aqui dentro Meu irmão Grande massa orgânica Que diacho é isso Essa Ai Ai Sai para lá Sai para lá Será que é aqui embaixo No fundo Ai Não bate Dá choque Esse aqui ataca também Um bate no outro Bate no outro Ataca o outro Vai Eu quero ver porrada Porra Ai Dei me atacando Caralho Sai Escuridão Grande massa orgânica É isso aqui Ai peixe Para de bater em mim Fragmento galera Tem um fragmento aqui Será que eu aprendo Ou não devo sair Devo ou não devo sair Devo 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 não devo Devo não devo 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 Se morra por great Console fragmento Eu quero isso Um de três Preciso de mais Preciso de mais Minha nave tem que ser melhorada Deve ser aqui Galera Tô pegando coisas Para aprimorar Nas profundezas Do oceano Meu Deus Ai Já choque Sai 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 Tu não me quer Tu não me quer Tu não me quer Tem dois ali Sai Sai peixão Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Caralho Sai Vai mais Vai embora Tem ovo dele aqui Será que é isso Tem mais um abismo Para cá Meu Deus Vai embora Desgraçado Vai embora Desgraçado Ai Que bicho enorme Meu Deus Vocês não tem noção Do cagaço Que eu tô sentindo agora De tá Tendo que explorar Isso Ai 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 Que que é isso Ai Que que é isso Ai Nem mim não Né Ai Que que é isso Ai Que que é isso Cara Tô com medo Quero minha casa Vai Vai cacete Pega essas porra agora Três Dois Um Vai Narilho Tu é um corajoso Meu irmão Sim Of Upgrade Um Dois Três E pegou Dois 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 Três Entra no barco Entra no barco Isso Calma Calma Você não precisa ter Ter pressa Não precisa ter pressa Tem que ter pressa sim Tem que ter Ai cacete Ai tem outra aqui Vai Narilho Três Dois Um E vai Vai Agora Ai meu deus Do céu Três Aprende 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 Que que é isso Aprende Um monte de coisa Cara Modificação Consistência Posso melhorar Meu sim Of Agora Yes Era isso Que eu aprendi Cacete De agulha Era o que eu precisava Agora meu sim Of Vai ficar potente Poderoso Forte Que nem eu Yeah Yes Vamos Ok Cara Eu acho que Eu acho que aqui Não tem mais nada Pra aprender Vamos lá Vou tentar Que que é isso Que que é isso Que é isso Caixinha Caixinha Adoro caixinhas Ah vai Que é um sinal De alguma coisa Vai Narilho Rápido 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 Que que eu peguei Que que eu peguei Abre Ah medkit Vai se ferrar Cara Eu não quero medkit Pô Ah Tá aqui Tando choque Caralho Passou do meu lado Ah Que tremideira Que deu agora Da mão Sai bicho ruim Sai bicho ruim Vai embora daqui Deixa em paz Desgraçado Cara É muito escuro Isso gente É muito escuro Eu preciso de uma luz Mais forte Babei o microfone Eu não posso mais descer Eu não posso passar daqui Volta Ah tem alguma coisa Me sugando Ai 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 Vai embora Narilho Vai embora Narilho Ai meu Deus Não tô vendo O que que é isso Em cima de mim O que que é isso Aqui em cima de mim O que que é isso Aqui em cima de mim Eu não sei onde é que eu tô Eu não sei o que que é isso Cara Eu não quero olhar pra frente Vai embora daqui Caralho Tem uma coisa grande Em cima de mim Eu não sei É uma caverna Que que é isso aqui Enorme cara Que que é isso aqui Enorme cara Eu achei que era um bicho É uma base É uma nave Que 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 tá acontecendo Que 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 tá acontecendo Aqui comigo cara Eu tô muito doidão Que que é isso aqui cara Que que é isso aqui Me puxando Pra cima Por que que eu não consigo levantar Ah eu consigo sim Olha eu voltei pra Aurora Ai Aurora desgraçada Aurora desgraçada Ai Que susto do cacete cara Meu Deus do céu Desculpa gente Eu não tenho noção Do que eu tô fazendo Tudo verde agora Tudo verde Acho que eu vou me imitar Não vou não Tudo bem Cara essa profundeza do oceano É a parada mais bizarra que existe É a parada mais bizarra que existe Em toda a face da terra Longe Muito longe Muito longe de casa Água Pega água Vamos seguindo Ok Vamos chegar em casa Ok Aprendemos como fazer Esse simorfo upgrade Motherfuck motherfell Vamos pra casa Ô bichão Você não é mais me assusta Você não é mais me assusta Não tenho mais medo de você Lá doce lá cara Já não vi a hora de chegar na minha base Botar meu submarino na garagem Descansar Pegar uma água ali Deitar e relaxar Deitar e relaxar Vamos lá galera Ah que maravilha de submarino Cara conseguimos descobrir o simorfo fragmented Conseguimos descobrir como é que se faz o upgrade do simorfo cara Vamos ver o que precisa pra fazer ele agora Vamos ver se precisa Titânio, glass e computer chip Que maravilha meus irmãos E com ele a gente descobriu como é que faz Eficiência de power módulo Conseguimos descobrir como é que faz o simorfo solar charger Isso é muito bom cara Pra recarregar ele Conseguimos também módulo de estrutura De inventário Pode ser tipo um armário Um armário pra guardar as coisas Tem o perímetro de fence Que gera um raio elétrico em torno dele Pra poder expulsar a fauna agressiva Isso é bom pra expulsar os bichos O torpedo system Cara que irado isso Você joga torpedos não letais Sonar Você detecta coisas Interessante Reforços do Nossos Pro Pra nossas coisas Torpedo Pro simor Show de bola Pressão Compensator MK2 E o MK3 O que a gente tem é um Então vai ter a opção de chegar a 400 Talvez 500 metros de profundidade Isso é uma maravilha E o torpedo de gás Cara tem tanta coisa Tanta coisa que a gente aprendeu Aprendemos do scanner room Que faz aquela Aquela salinha scanner Galera muito louco isso Cara Muito louco Isso vai ficar pro próximo vídeo Que eu ainda preciso pegar todo o material Pra poder fazer isso Cara Você que tá gostando da série Deixa teu like E não se esqueça cara Da nossa meta Sua meta Vamos tentar bater 600 likes nesse vídeo E se você deixar um comentário Com mais curtida Você vai ganhar um nome Nosso segundo armário aqui E mais armários virão Cara É uma forma de agradecer o carinho De vocês com o canal Com a série Beleza galera E vamos que vamos Meus irmãos Nossos queridos submarinos Dá um beijo nele Só no microfone Que eu não posso dar um beijo nele É isso aí Meus irmãos Você tá gostando da série Vimos que a nossa Aquela caverna É enorme A gente tem que ter vários cilindros De oxigênio Não sei se tem como entrar Com o nosso submarino Se tiver como Deixa a sugestão Se tiver como entrar Naquela caverna Com alguma outra forma Que a gente consiga sair mais rápido Pra não se perder ali E não morrer A gente quase morreu E aquela grande massa orgânica Eu descobri aquilo ali Mas não vi nada Vi uma bola enorme Vários bichos elétricos Vários bizarros Ariés e primas Ariés bizarras É isso aí galera Se tá gostando da série Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva Muito obrigado pela presença Pelo carinho Um forte abraço Tchau 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 Obrigado.